E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que tá rolando, que é o motor do nosso Chevetão. Esse Chevette aqui, esse lendário Chevette, mano, vocês tá ligado que eu peguei ele tem um tempo aí, né? E a primeira coisa que eu quis fazer nele, logo quando eu comprei, foi pegar e dar uma mexida no motor. E mano, eu tinha me esquecido como que é mexer em carro antigo, como é mexer em moto antiga. É óbvio que na primeira mudança já aconteceu problema, já teve problema. E o motor do Chevette, ele não tá ali nele. O carro, ele tá sem o motor, tá ligado? Ele tá tipo assim, tá todo o carro aqui normal, porém o motor foi retirado. Ó, aqui dentro, ó, tá tudo normal, vocês veem a tecnologia de ponta, né? Ó, som embutido, ó, som embutido ali dentro, né? É o patamar do Chevette aqui, proibido fumar aqui dentro também. E agora, eu tô indo lá onde tá o motor, porque eu quero ver como é que tá sendo feito. E também pra falar um pouco pra vocês de como vai ficar esse motor. Afinal, a gente tá preparando ele de uma forma em que, tipo assim, ele vai ficar um motor de competição. Vai ficar um negócio bem bruto assim, mano. Tenho certeza que o Chevette vai voar, tá ligado? Então, vamos sair daqui agora. Vou pegar aqui a caminhonete. Oi, Ian. Tá de boa? Tô de boa. O Chevette tem que berrar, né? Porque da última vez que nós saímos com ele, nós voltamos empurrando, lembra? Voltou empurrando. Voltou empurrando. Então, vamos lá ver como tá ficando esse motorzinho. O Ian vai lá comigo, rapaziada. Ó, Chevetteira, mano. Vai ficar aqui por enquanto, né? Porque o motor dele tá sendo preparado em outro lugar. E depois a gente vai colocar o motor ali. Então, vamos sair daqui agora. Bora lá. Já deixa o like nesse vídeo. E, ó, dá uma passadinha no meu site também. Garante as roupas do canal. Que estão aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Loja021.com.br Bom, sem mais delongas. Vamos pegar aqui o carro e partiu ver o motor do Chevetão aí. Vamos ver como é que tá ficando esse negócio. Rapaziada, acabei de chegar aqui, mano. Na onde a gente tá mexendo no motor do Chevette. O Luciano que tá me ajudando aqui nessa aqui. Ele junto com o Juninho tá me ajudando nessa. A gente vai deixar esse motor brabo. Ô, Luciano, o que que a gente tá pegando aí agora? Mesmo o motorzão aqui, ó. O motorzão AP, né? E ele tava dando falta de óleo, né, o Luciano? Por causa das manobras perigosas que a gente tava fazendo. Tava faltando óleo, basicamente, né? Na realidade é o seguinte, Mike. Ele tava montado de uma forma original. Sem upgrade, sem nada. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma adaptação. Pra manter o óleo sempre... Com a bomba de óleo sempre cheia. Então, a gente vai mudar o kart. Isso aqui é a bombinha de óleo, né? Isso aqui é a bomba de óleo. A gente vai fazer um kart bem diferente aqui. Vai fazer uma fusão de kart do Fiat com o do AP. Pra ele ficar com cache aqui de óleo, sabe? Com um reservatório de óleo maior. E dentro desse kart vai ter o refletor de óleo, sabe? Que você pode fazer uma manobra com um lado ou com o outro. Que é pra não dar falta, né? Exatamente. Aí não vai dar falta de óleo, né? Vai ficar de uma maneira que quando você, por exemplo, for fazer um upgrade de um turbo, por exemplo, a gente já vai conseguir pôr o turbo aqui sem ter que fazer muita modificação. Ô, louco aí, Luciano. Você tá mandando bem. Isso podia ser porca-voz da televisão, velho. É mesmo? É louco. O cara explicou certo aí pra nós, mano. Ô, Luciano. O que mais que a gente vai colocar aqui? Que tem aqui umas caixas aqui. Então, mano. Aqui é o seguinte. Olha só a nossa dúvida aí. Essa bomba de óleo aqui, como o motor fundiu, ela puxou muito fagulha de óleo. Então, ela provavelmente vai perder a potência dela. Vamos dizer assim, a eficiência dela. Então, a gente vai colocar uma bomba de óleo nova. Chadec, né? Que é uma marca top do mercado. Propa pra competição mesmo, essa marca. Na realidade, assim. Ela vem na linha original e pra competição, entendeu? Nova, zero. Ai, que louco, rapaziada. Zero, zero. Aqui é o... Bacana, hein? Essa peça aqui. Essa peça aqui é uma... Que vem a junção dela aqui, né? Que é o pescador da bomba. Essa é que tá amassadinha, mas é assim mesmo, né? Não, não. É assim mesmo. Amassado tava o velho que eu troquei aqui. O velho de vento. Ah, beleza. Terrível. Que mais tem aí? Então, aqui tem as bronzinhas da nova. Que nós vamos colocar tudo male, né? Tudo marca boa. A gente não ganha nada da marca, mas é bom falar. Nós tínhamos que patrocinar nós, hein? Não é verdade? Pra ver se você estiver vendo aí, ó. Se quiser fortalecer o canal, tamo junto, hein? Tamo junto. Aí é o seguinte. Vamos ver esse aqui, ó. Tira da caixinha pra ver esse aí. Esse aqui que é a bronzinha? Esse aqui é a bronzinha. Ah, amassado. Isso daí é um negócio que é essencial. Parece um calço, né? Um negócio, né? É, como se fosse um calço, né? Não sei se é assim que fala. Deve ser até um insulto. Falar desse jeito um calço, né? Não, né? É, mais ou menos isso daí mesmo. Ela vem entre a capa do bloco e o virabrequim, sabe? A gente vai trocar aqui também a correia dentada, né? Correia dentada nós vamos pôr uma zero. Também marca ótima, né? Marca bem original, né? E vai trocar o kit. Vai trocar o rolamento e vai trocar a correia também. Correia nova. Tudo originalzinho. O carrinho vai ficar show, cara. Esse aqui é o rolamento. Esse daí é o rolamento tensor da correia dentada. E esse aqui é a correia dentada, né? Que é o que é essencial no motor hoje. Olha aí, rapaziada. É, porque a do Chevette tava rasparando o capu, né? Tava, então. A gente vai ter que fazer uma adaptação naquele capu lá. E esse aqui? Esse aqui é do Chevette também ou não? Esse aqui é um jogo de junta. Um jogo de junta principal com retentores. Pra não jogar tudo e jogar fora, né? É. E assim, cara. Esse daqui vai ficar um serviço muito top, sabe? O cárter dele tá vindo aí. Mandei dar um banho químico no cárter, sabe? Uhum, o cárter não tá aqui, galera. E, mano, ele vai montar tudo novinho aqui. Tipo, as coisas que precisavam são a parte da bomba de óleo. A parte ali da correia dentada que tava prestes a estourar, né? A correia dentada tava prestes a estourar. E como que você acha que vai ficar o motor depois disso? O que você acha que eu vou ter que tomar cuidado e tal? Então, cara. Aqui é o seguinte. Aqui eu vou montar de uma forma pra competição mesmo, né? Que eu tô acostumado a fazer. E quando o carro estiver pronto, funcionando, aí as explicações que eu tenho que te passar vai ser lá na pista, sabe? Ah, e aí vai ser a parte legal, né? Aí vai ser a parte massa, a parte gostosa. Tudo vai assim, por exemplo, vai depender da tocada, né? Eu vou te falar de um jeito lá, assim, pra você usar o carro bem usado, sem danificar o motor. Ó, o teste de resistência é o Juninho. É mesmo? Colocar o Juninho em bad boy, ele é um bolé, é o teste de resistência. Eu não chamo ele de bad boy, eu chamo ele de pad boy, porque o bicho é foda, velho. Vai ficar então no jeito, tipo, pra fritar bastante tempo mesmo, vai ter que amaciar, né? É, vamos dar uma amaciadinha e tal, né, meu? De leve, mas já tá montando praticamente amaciado, porque eu levo numa retificadora top que o cara já faz pra competição pra mim. E se for pra andar na rua, vai dar pra andar na rua normal. 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 A parte boa vai ser poder andar na rua com esse carro, né? Porque ele é documentado, ele é certinho, o Chebet. Mano, dá pra fazer bastante coisa, dá pra mim sair com ele, dá pra mim ir nos lugares. E pra isso, é bom ter um motor no pente, né, galera? Um motor bom, assim, um motor que tem a resposta rápida, um motor que se acelera, ele vai embora, porque o Chebetão, ele merece ter um motor ali redondinho. Ele é um carro que, provavelmente, ele vai ficar naquela cura ali dele e tal por bastante tempo, mas o motor, eu quero o motor dele redondinho. Depois, Luciano, dá até pra não colocar aqueles freios de mão profissional pra drift, o que você acha? Com certeza. Só pra dar umas puxadas. Vou te mostrar um carrinho ali que nós vamos ter um projeto bacana pra drift também. Mano, eu não vejo a hora, velho. Não fica louco, hein? Nós vamos colocar esse óleo aqui, que é um óleo Toto pra... 20,50? É, o 20,50. Ele é um óleo que eu uso muito no autódromo, é um óleo que nunca me deu problema. O óleo vai embora, né, se for fritar um carrinho, né? É, eu troco sempre, todo evento eu troco, sabe? Então não vem me dar problema, não. É, não pode deixar de trocar, né? Porque como pisa muito, né? Pois é. Temperatura do negócio lá em cima. Aqui o óleo, Hava Lime, patrocina a nós, ó. Mas só isso de óleo não, né? Tem mais, né? Não, não, tem... É 4 litros. 4 litros, né? Tem mais 3 aqui, ó. Filtro de óleo também. Filtro de óleo novinho. Ó, ó, Mike, aqui é o seguinte, cara, ó. Você pode ver que é tudo mais ou menos o mesmo padrão aqui, tá vendo? Da marca aqui, né? É. Ó, filtrinho da hora, hein? Filé. Legal. Bom, é isso, né? É isso aí. Agora é meter o pau aqui, rapaziada. Logo, logo, esse motorzão aqui, ó. A gente tá rodando filé. A gente vai jogar outra cor nele, eu acho, não vai, Luciano? Com certeza, tirar essa cor aí vai fazer um negócio muito bacana. É, a cor tinha ficado legal, né? Mas como teve que desmontar, né? Pois é, então. Acaba judiando, né? Vou, vou, vou pensar numa cor bem top aí e vai ficar um negócio. Deixa aí, rapaziada, nos comentários aí, ó. Que cor que vocês acham que ia ficar massa aqui, tá ligado? Olha, aqui tá um vermelho, né? Tipo um vermelho, ó. Ó, não sei, mano. Que cor, Ian? Fala uma cor aí. Azul. Azul? Você acha que é azul? Bom, aí é... É aleatório, né? Acho que é azul, não, hein? Eu acho que eu não gostaria do azul, não, rapaziada. Foi mal, Ian. Sinto muito. Galera, deixa aí nos comentários que cor que vocês acham que ficaria legal esse motor. Dá a sua sugestão aí, Luciano. Cara, eu, pra ser sincero, eu pintaria ele de preto mesmo. Pretão. Pretão. E cabeçote ali, natural prata mesmo, né? Que é o alumínio dele. É. Eu acho que preto também ia ficar legal. De repente uma cor chamativa, por exemplo, também, né? De repente uma cor mais chamativa, assim. Na hora que abrir o capu, assim, tá o motorzão ali colorido. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, deixa aí alguma sugestão de cor pra esse motor, que daí eu vou estar lendo os comentários aí e até lá já dá tempo da gente pegar e até decidir uma outra cor aí, caso a galera pegar e comentar uma cor da hora, né, Luciano? Comentar uma cor legal aí, dá tempo da gente decidir e já pintar o motor do Chevette de uma nova cor. Bom, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, agora a gente já tá por dentro do que que vai rolar aqui. Quantos dias, Luciano, você acha que vai isso aí, mano? Então, tá. Aí é que tá. Sábado eu quero, já tá dando acelerada, né? Ô, louco, então é um processo rápido. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. É, então eu acredito que lá por sábado, assim... As peças já estão tudo prontas, então, praticamente. As peças já estão tudo na minha mão. Tá, tá. A única coisa que vai demorar um pouquinho ainda é fazer os acertos aqui do pescador de óleo e o cárter, né? Aham. É um cárter alemão, chegou da Alemanha agora. Algumas peças chegou da Itália também. É louco. Mas vocês vão ver, vocês vão curtir. Bom, rapaziada, é isso. O motor do Chevetão logo, logo vai voltar pra casa forte. 600 cavalos, não é, Luciano? 600 cavalos vai voltar o motor do Chevette. Vai acompanhando aí que vocês vão curtir bastante, beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral aí que tá acompanhando. Segue aí o canal do Luciano aí que tá na descrição aí do vídeo, beleza? Tá aqui na descrição. E bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu! Fui!